Eu jurei não bater na sua porta Olha eu batendo e quebrando uma promessa Eu tentei não tocar mais no teu nome Mas de cada três palavras uma me interessa Você é o problema que eu quero ter Mesmo sabendo que eu não consigo resolver Eu prometo que não vou te amar Porque essa promessa vou fazer questão de quebrar Sabe o que você tem? Que sorte que cê beija bem Você é a corda-bamba que eu aprendi a andar Sabe o que você tem? Que sorte que cê beija bem Só me deixa ir porque sabe que eu vou voltar Você é o problema que eu quero ter Mesmo sabendo que eu não consigo Resolver Eu prometo que não vou te amar Porque essa promessa vou fazer questão de quebrar Sabe o que você tem? Que sorte que cê beija bem Você é a corda-bamba que eu aprendi a andar Sabe o que você tem? Que sorte que cê beija bem Só me deixa ir porque sabe que eu vou voltar Sabe o que você tem? Que sorte que cê beija bem Sabe o que você tem? Que sorte que cê beija bem Você é a corda-bamba que eu aprendi a andar Sabe o que você tem? Que sorte que cê beija bem Só me deixa ir porque sabe que eu vou voltar Sabe o que você tem? Que sorte que cê beija bem